O que aconteceu, pastora? Apóstolo, eu nunca vi nada igual. Aqui está Larissa, de Porto Alegre. Ela diz que essa boneca é a melhor amiga dela. Que essa boneca compreende ela, ouve ela. Quantos anos tem a Larissa? 14. 14 anos. Ela achou essa boneca no lixo. E ela diz que essa boneca é a amiga dela. Impressionante. Essa boneca é a conselheira dela. Que ela não dá um passo sem perguntar para essa boneca. Creio eu que seja um espírito de loucura. Só que ela chegou aqui e ouviu o senhor falar em objetos consagrados. Objetos que precisam ser entregues. E ela disse, eu vou me livrar dessa boneca. Eu vou entregar essa boneca no altar. Impressionante isso. A boneca era a minha melhor amiga. Sempre teve comigo. Todas as vezes que eu pensava em me matar, tentava me matar. Ela sempre esteve comigo. O abraço dela era nunca coisa que importava para mim. Mas é uma boneca tão feia. Eu nunca achei ela feia. Todo mundo fala isso. Tu nunca achou ela feia? Nunca. Claro, claro. Quem ama não acha feio, né? E agora tu não quer mais a boneca? Não. Agora eu tenho medo dela. Agora o quê? Eu tenho medo dela. Então diz comigo, boneca feia. Boneca feia. Sai da minha alma. Sai da minha alma. Sai da minha mente. Sai da minha mente. A partir de hoje. A partir de hoje. O meu melhor amigo. O meu melhor amigo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Diga para alguém, parece engraçado, mas não é? Parece engraçado. Não é? Eu sei de pessoas que se mataram. Porque o amigo imaginário mandou se matar. E é uma boneca feia. E é uma boneca feia. Como é que é teu nome? Larissa. Olha nos meus olhos, Larissa. Repende comigo. Satanás. Satanás. Controle mental. Controle mental. Possessão maligna. Possessão maligna. Eu te rejeito. Eu te rejeito. Maldição familiar. Maldição familiar. Eu te rejeito. Eu te rejeito. Fora da minha mente. Fora da minha mente. Fora da minha alma. Fora da minha alma. A partir de hoje. A partir de hoje. O meu melhor amigo. O meu melhor amigo. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E eu serei. E eu serei. Uma serva de Deus. Uma serva de Deus. Está livre. Dê uma aplausa para o Senhor. Fecha os olhinhos.